E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Então eu tô gravando aqui, tudo bem, vocês vão ver assim, não muda muita coisa, mas eu peguei aqui os baús, né? Se bem que quando eu tô abrindo o baú, nunca vem, e quando eu tô gravando assim o vídeo, nunca vem item legal, mas tipo, ultimamente eu tenho jogado assim sem gravar, senão vai ficar sempre a mesma coisa, né? Vamos ver se eu aprovo esse cara, o que é isso? Ah, então, o que que aconteceu? Eu abri aqui um baú, né? Que vem sem, e veio essa piloto pra mim, entendeu? Então é um robô, né? Que eu coloquei, que eu, não, é um, é uma heroína lendária que, que eu ganhei, né? E eu coloquei ela para o, esse aqui, Unknown Seraph, né? Então ela tá aqui, né? Então vou ter que ficar jogando pra ficar ganhando as novas skills, beleza? Acho que dela, talvez, talvez valha a pena eu investir, mas cara, uma 30, tá? Tá? Então eu coloquei ela no, não só, Seraph, tá? Então ela vai tá evoluindo aqui. Então, o que mais? Já, já, acho que entre hoje, outra vez, próxima gameplay, eu consiga pular o level para o level 28, né? Ué, minha taxa de vitória subiu, que estranho. Ultimamente o jogo também tem colocado, assim, em gameplay, assim, bem ferrado. Só tinha gente muito forte, ou o time era muito fraco, entendeu? Então, tinha caído bastante isso aqui, para 33, 34%, mas subiu, não sei porquê. Então, chega de delongas, vamos para a gameplay. Eu não vou jogar muito, gente, eu só vou jogar uma, uma horinha. Domination, aí eu vou usar o Kossaki, porque Kossaki ele pula que nem sapo, né? Então, é bom. Ah, fela! Ah, caraca, mano! Ah, deixou de parar. Você é mais rápido que você. Eu sou o sapo, pula-pula. Aí, conseguimos. Ah, que bosta! Ah, não, velho! Ah, não! Ah, que cocô! Você vê de uma coisa, acho que a gente vai acabar perdendo. O time está forte. Ah, não! Eu odeio esses caras com escudo, cara. Eu odeio aqueles caras com escudo. É, já era. Perdemos. Ah, mano! A gente perdeu. Isso! Isso! Cara, a gente vai perder. Não acredito. Não acredito que a gente vai perder. Não acredito que a gente vai perder. Cara, não tem ninguém lá conquistando. Pique-patches. Cara, esse aqui não é deathmatch, seus imbecis. Caraca, esses caras são muito burros. Ah, que bosta! Quer saber que se foda o conquistar e eu vou matar geral. Não, não. O que é isso? O bicho resistente da porra cara, a gente perdeu, perdemos, perdemos, os caras não pegam os negócios, vou pegar ele por trás, cara. Isso! 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 O que é isso? Vai, vem bola. Cara, veio três aqui, cara, três! Olha que bosta, mano. Sai daí, cara, sai daí, cara. Ah, não acredito que acabou munir isso agora. Aê! Ah, bosta! Ah, não acredito, cara. Não tem ninguém lá em cima. Vem que pets. Às vezes eu fico puto com esse negócio. Meu, o time só tem imbecil, cara. Como assim, cara? Como assim? Porra, velho! Ah, mano, tá de brinques. É dois, cara. Vamos matar esse filha da P. Isso! Caramba! Vou conquistar lá. Ah, não! Vai, 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 vai! Vai, bucê! Ah, não acredito que a gente perdeu lá em cima. Ah, não acredito que a gente perdeu. Ah! Ok. Ah, não acredito que a gente leve com essa parte. Filha da puta Mata a porra Isso Cacildes Vamos vir nessa porra Ele vai cair, ele vai cair Você vai morrer Seu burro Seu burro Seu burro Seu burro Seu burro Aí não dá, cara Aí não dá Só tem muitos idiotas aqui Falei Não dá Time bosta Time bosta Cimcoco Cimcoco Eu quero ficar aqui embaixo só para confundir o sistema Sistema de armas, fica uma bosta, ah já está cagado, vai tomando tudo Minhas armas não são fortes Vou matar o filho da puta, vem embora E aí filho da puta A gente vai morrer Eu não vou levar alguns kills cara E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, os equipamentos. Tchau, tchau. Ae. Ah, bosta. Ah, não, cara. Hã? Ele desistiu. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah. Vem, Seraf. Vem me ajudar. Eu vou ficar brincando com ele. Ah, que bosta, velho. Ah, que cocô. Merda. Eu espero que a partida está favorável. Está favorável. Eu não tenho o poder de fogo para matar aquela bola. Vai lá alguém, vai lá. Mata, 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 mata. Recarrega, recarrega. Isso Aê Essa bola do caralho Ninguém consegue matar essa bola, cara Mata, 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 mata Senta o ataque naquele cela Recarrega, recarrega Isso Titã Tem titã Ah, ganhamos essa partida Ele caiu Aí vai, senta o dedo Isso Matou certo, matou certo Que vacilão, cara Vacilão Ah, isso Ganhamos, cara, ganhamos Essa partida Ganhamos Ganhamos Esse foi fácil demais, cara Ah, só 58, meu Opo, alguma coisa do piloto Piloto, piloto, piloto Piloto Ah Ah Vamos usar Isso aqui É o Kossaki Kossaki Que gosta Que gosta de sair coçando Nada a ver Ah, não É meu Vai vir o bola Sempre vem o bola Sai daí, cara Sai daí, cara Au Mata, 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 mata Mata, mata, mata Ah, mano Acredito que está recarregando Essa bosta Opa O outro está mais Aê Isso Ah Ah Que bosta Hum Eu estou aqui Isso Enquanto eu distraía o cara Meu coleguinha Matou Eu estou com vontade De matar esse cara Aqui Ah, não acredito Acabou a muniça Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso Ah Que bosta Eu vou Tenho que usar Medidas Drásticas Vou ter que usar O Cryptic Fenrir Olá Você vai perder cara, tava com um Shotgun, isso! Ah, não acredito que tá recarregado! Você não me pega! Deixa eu matar esse palhaço aqui! Isso! Aí sim, cara! A pessoa lá de cima também tá indo bem! Vamos dar uma pequena avançada aqui! É 3 contra 2! 3 contra 2! Tá vindo 3 aqui! Eu sou protegido aqui! Opa! Opa! Cadê? Isso! Opa! Tá tirando sangue! Ah não! Mata-mata-mata-mata! Mata-mata-mata-mata! Ah! Que bosta! Que bosta! Eu morri Hello, hello Será que eu vou por cima ou vou para baixo? Nossa, os dois Arthur Vou esperar que ele Cerf cair Aí eu vou voar Filha da puta Ah não, cara Ah não Ah que bosta Eu pousei errado Sai, sai, sai Sai porra, sai porra Isso Ele vai ter que pousar Hum Agora sou eu, seu burro Seu imbecil Agora Eu tava te esperando, seu palhaço Eu tava te esperando, palhaço Isso Isso Que bosta Eu vacilei Vacilei Vacilei, vacilei Vacilei Hum Acho que eu vou trocar esse Míssel pelo Coiso Esse tiro Esse tiro Esse tiro é bem melhor Esse míssel eu achei muito fraco Isso 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 Eu tinha ganho Cara Mas eu vou ajudar lá em cima Tira Eu vou pra passar Existe Fui Finalmente! Oh, platina! Oh, daqui a pouco eu consigo comprar um titã. O que era só? Ah, só mais duas ou três gameplays. That match, that match. Vou para cá. Isso! Oh, já veio com uns... Essa arma é muito boa. Acho que isso aqui é o Atomic alguma coisa. Hum! Mata, 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 mata! Isso! Nossa, eu gosto muito dessa arma aqui. Esse mordeiro é muito frio da vida. O cara está perdido, mano. Recarrega! Recarrega! Ah, isso! Cara, recua! Não vai sozinho, meu! Não vai sozinho! Vamos! Vamos, 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 vamos! Mata, 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 mata Ah não, porra Ah, caraco Ah, ah Não Porcaria É meu aquela bosta Ah, que bosta Sistema de mira do caralho, mano Vai, 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 vai Ah não Tô pensando em usar um Relen Opa, opa Deixa eu ajudar a minha Ah não Maldito IMP Sai Ah, que bosta Eu tô fora de alcance Isso 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 Aí sim Aí sim Aí sim Ah não Titã 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 Ah Que bosta É, vamos apelar agora Vamos apelar Ah Hehehehe Cara, dois titãs, aí fica difícil, não é? Ah, que bosta Morri Meu trunfo Acaba com o meu trunfo A Down Não há, mas não apenas Não há, mas não há Quem bycar Não há, mas não há O que é isso? 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 Atenção! O que é isso? Isso, ae, Seraf, Seraf meu amiguinho, meu amiguetes, ah, com Arthur com escudo na frente não dá, cara. Ah, Arthur com escudo ganhamos, ai sim, ai sim, ah, valeu a pena, ah, valeu a pena. Será que o Paul a pilota, o Paul, o Paul, o Paul. Oh, já tá no level 2. Ah, ela só funciona pro Typhoon. Ah, tá bom, depois eu pego o Typhoon um dia. Enquanto isso ela vai evoluindo aqui, Seraf. Acho que mais um peido eu upo, não é não? Então mais uma, essa vai ser a última jogabilidade. Fica amurashi. Ó, pessoal, também não, nem pra... Isso, 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 isso. A pessoa não pega. É pra pegar bacon. É pra pegar o bacon. Seus burros. Pegou bacon. Seus burros. Pegou bacon. Ah, mano. Ah, mano! Ah não! Ta arrecardando. Que bosta! Que porcaria! Ah, mano Ah, não Ah, que bosta Ah, peguei time muito ruim Os caras não conseguem matar a porra de um robô Mata a porra, caralho Não consegue matar, caralho Não entendo Ah, que bosta Sai, porra Ah, não acredito Ah, tá cagada essa gameplay Ah, tá cagada essa gameplay Ele ficou inconformado porque só caiu em um time com um idiota, cara Cara, que raiva, que raiva Porcaria, que porcaria, que porcaria Um bosta de escudo Eu não consigo matar a bosta de escudo Ah, que raiva, que raiva As vezes você cai em um time assim, muito nada a ver Um... 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 Cheguei em primeiro, seu otário. Ah, não acredito que a gente vai perder. Os caras já dominaram lá em cima. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito. Oh, esse cara tá bugado. Vai, bosta. Que bosta. Não acredito, não acredito. Não acredito. Não acredito. É ativo de Q. Cita Perdeu Ai, tô com dor de braço, cara Tem que terminar com vitória, pelo menos, né I bet you for math Estou a trocar esses mísseis pelo Punisher Não estou gostando muito desses mísseis Ah, que bosta! Ah, que porcaria, cara, de sistema de mira Esse TAB não funciona, cara Que porcaria Isso! Opa, tem um cara bugado lá Ah, caramba! 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 Vamos lá. Alguém me ajuda aqui, ô porra. Alguém me ajuda. Vamos ver essa porra. Vou esperar a habilidade dele subir. Ah, que bosta. Fodeu. Matei pra caralho, mano. Vou esperar que ele possa cair. Vamos lá. 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 Tá empatada essa porra. Vou esperar ele cair. É agora. Tá empatada. 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 Valeu. Tá empatada. Tá empatada. Tá empatada.